O pescador do Brasil. Pode começar a beliscar viola. Só querem levar vantagem quando fazem pescaria. Mas o final da história é o balcão da pescaria. Pra pescar com os amigos certa vez fui convidado. Antes não tivesse ido naquele barco furado. Tinha os 15 caixaceiros caboclos do pé inchado. Trinta caixas de cerveja sem contar o destilado. No Mato Grosso do Sul prepararam a jornada. Por eu não ser pescador levei a viola afinada. Só se falava em churrasco, cantoria e trucada. Quando o ônibus saiu já era de madrugada. A viagem foi difícil, demorou um dia e meio. Foi lá na beira do rio que o negócio ficou feio. Motorista e cozinheiro, tudo ali de cato cheio. Borracho de moriçoca, outra coisa que eu odeio. Bó, 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 Bó. Bó, Bó, Bó. Receti em outro planeta, vendo aquela pantomia. O bando de magoaceiros não pescava e nem dormia. Juro, não acreditava naquilo tudo que eu via Tinha até fechar o gado pra tirar fotografia E depois de sete dias vou contar o resultado Com a cabeça doendo e o fígado arruinado Fomos chegando em São Paulo, todo mundo preocupado Pra levar veste pra casa, fomos parar no mercado Epa, Gordão, quantas histórias desse tipo, né?